Vamos para a atualização dos dados da Covid-19 no estado de Rondônia. Nós temos aí, nas últimas 24 horas, o registro de 522 novos casos, desse total 28 em Porto Velho. No registro geral, são 209.668 casos de Covid em Rondônia, desde o início da pandemia, mas já estão recuperados 195.322 pacientes. Até a data de hoje, temos o registro de 5.076 óbitos, continuam internados 575 pacientes. Dá um acalento aí, porque já chegamos a quase 870 pacientes. Hoje temos aí 575. Não temos nenhum paciente aguardando leito, é o que conforta também. E a gente espera que o número de pacientes que estão internados também zere. Hoje foram registrados 28 óbitos por Covid em Rondônia. 16 na capital, 3 em Ouro Preto do Oeste, 2 em Giparaná e também em Guajaramirim, Alto Alegre dos Paracis e 1 em Arquemes e em Vilhena e Nova Mamoré e São Francisco do Guaporé. A população vacinada com a primeira dose em Rondônia até o momento foi de 177.295 pessoas e com a segunda dose, 60.836 pessoas. Na capital, foram distribuídas 97.267 doses da vacina e foram imunizadas com a primeira dose, 53.450 pessoas, ou seja, 91,4% das doses. Já com a segunda, foram 19.103 pessoas, um total de 49,2% das doses. Lá em Vale do Paraíso, foram distribuídas 1.662 doses. A primeira aplicada em 872 pessoas, ou seja, 86,8% das doses. 258 pessoas receberam a segunda dose, num total de 39,3%. Everton. É, continuam os números já não fora de, parece, de controle, em que pesem, são números ainda elevadíssimos. Nós chegamos a ter 60 pessoas morrendo no estado num dia só. E as informações que eu citei, é que está caindo. O número de internações está caindo, não há filas mais para as UTIs. Então, a gente tem que dar boas notícias também. Gostaria que a gente fizesse uma matéria amanhã com este teor da Andressa. Mostrar o viés positivo de tudo isso, os números que estão caindo, os fatores positivos que estão acontecendo hoje no estado. Vamos enfatizar isso também, é muito importante.